A Polícia Federal, em atuação conjunta com a Marinha do Brasil, em cooperação com autoridades estrangeiras, interceptou na madrugada do último domingo, dia 26 de setembro, a cerca de 180 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, o veleiro Lamia, de bandeira panamenha, carregado com 632,65 kg de rachis, substância extraída das folhas da cannabis sativa, cuja planta também é utilizada na produção da maconha. Dois tripulantes, ambos de nacionalidade italiana, foram presos em flagrante e conduzidos até a sede da Polícia Federal, na madrugada do dia 29 de setembro. Eles foram então conduzidos até a sede da Polícia Federal, logo após eles terem sido conduzidos da embarcação que tinha concluído a viagem e atracado na base naval da capital natal. A ação contou com o emprego do navio-patrulha da Marinha, que levava embarcados policiais federais do Rio Grande do Norte e do Núcleo de Polícia Marítima da Paraíba. A interceptação e apresamento do veleiro Lamia ocorreu após a Polícia Federal obter autorização das autoridades panamenhas. A operação é resultante da troca de informações entre o Grupo de Análise de Dados e Inteligência de Tráfico pelo Modal Marítimo, da Polícia Federal, agências estrangeiras, entre as quais o Centro de Análise e Operações Marítimas e o Centro Integrado de Segurança Marítima da Marinha do Brasil, que identificaram o transporte do rachixe em uma embarcação que provavelmente teria partido do continente europeu. Essa autuação integrada tem sido intensificada no intuito de assegurar a proteção ao meio ambiente e a segurança nas fronteiras marítimas, em especial na repressão a crimes transnacionais, como o tráfico internacional de drogas.